Então, vocês viram que antes eu compilei esse meu empresa de polimorfismo e ele me retornou um erro aqui, né? Porque, aqui ó, claro, porque, na verdade, esses parâmetros aqui não coincidem. Por quê? Porque, na verdade, eu estou herdando do meu herança filha pessoa jurídica. Então, herança filha pessoa jurídica barra polimorfismo. Aí sim, tá? A mesma coisa aqui. Então, barra polimorfismo. Então, agora, deixa eu compilar, vamos ver se está tudo ok. Ok, agora, compilando, compilando, compilando. Ah, olha só que interessante. Vejam que ele já funcionou. Vejo que não deu mais erros. Então, vamos tentar rodar isso aqui. Run file. Completado. E, olha só. Deixa eu ver, né? Que eu estou aqui, saída. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Olha só, pessoal. Qual foi minha saída? Nome, Informaticom, tá? Que é esse cara aqui. Avenida Flores da Cunha, que é isso aqui. Né? Que estou aqui. Cidade, carazinho. Que está aqui. Cidade, carazinho. O número. O telefone. Vejo que o telefone está... Deixa eu rodar um pouquinho para o lado aqui. Então, agora, telefone, tá? Aqui, ó. Então, tenho aqui o meu CNPJ, nome fantasia, promitividade e o gerente. Ou seja, tudo o que tem aqui. Tá certo? Então, para te ver que isso aqui está fazendo 100%, vamos botar aqui, ó. Não fosse Informaticom, não fosse Ubra, certo? E o gerente não fosse o Neri, fosse o Gustavo. Para vocês verem, eu vou alterar só o primeiro e o último. Vamos rodar isso daqui. Ubra e Gustavo. Primeiro e o último. Aqui, ó. Ubra e o gerente é Gustavo. Tá certo? Então, veja só. Vejam que eu tenho, então, aqui no pai, eu tenho um método incluir, onde aqui eu incluo, então, o nome, endereço, número, cidades, telefone. E aqui, no herança filha, pessoa jurídica, eu tenho os demais, CNPJ e tudo mais. Então, veja que eu tenho dois métodos incluir, certo? E aqui, eu consegui fazer, pessoal, através desse meu super, eu consegui usar a técnica de polimorfismo. Certo? Porque quando eu passo os parâmetros, esses primeiros cinco aqui, eu mando o super, então, incluir lá na classe pai. Tá? E os demais, eu deixo ele incluir aqui. E aqui, então, no empresas polimorfismo, eu simplesmente estou tratando ou incluir como se fosse um método único. Certo? Para mim, para quem estiver programando lá na parte final, lá na parte desktop, enfim, na parte do sistema que vai ser utilizado pelo usuário final, ele, quando ele estiver inserindo aqui, para ele, pessoal, é tudo uma coisa só. Veja que tem lá o pontinho, 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 pontinho lá. Para ele, é tudo uma coisa só. Tá? Então, veja que eu inseri, não estou nem vendo que lá são dois métodos diferentes. Eu estou usando uma vez só o mesmo método. Isso, então, é uma forma de usar o polimorfismo. Vocês viram que interessante que é isto, né? Então, pessoal, na verdade, o polimorfismo, ele é uma técnica avançada de programação. Certo? E, claro, que você sabendo usar, ele vai gerar uma economia de recursos, né? Veja que aqui eu botei tudo em um único método, então, ficou bem mais fácil. Então, claro, pessoal, que para poder usar o polimorfismo, você deve presupor, então, pelo menos duas condições. A existência de herança entre as classes e a redefinição de métodos em todas as classes. Então, ou seja, eu tenho uma situação de herança, onde aqui a minha classe filha pessoa jurídica, ele herdou, tá certo? Então, se você não tiver essa situação aqui, você não vai poder usar polimorfismo. E a questão, claro, de você ter os métodos, os mesmos métodos, mesmo que tenham assinaturas iguais ou diferentes. Eu poderia ter, por exemplo, apenas, por exemplo, uma variável tipo string aqui e lá, certo? Aí eu teria a assinatura exatamente igual. Mesmo assim, eu poderia estar utilizando essa técnica, então, de polimorfismo por causa do super aqui. Tá ok? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, pessoal. E é fácil, fácil, fácil de estar implementando isto. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco, desmistificado um pouco esse negócio. Bah, mas polimorfismo, eu não consigo entender. Eu vou ser bem franco com vocês. Eu passei muito tempo sem entender esse dito cujo do polimorfismo. Cheguei a fazer a graduação, saí sem entender isso. Fiz uma pós-graduação, não sabia isso. Fui fazer um curso em Florianópolis, não ainda saí sem saber isso. E depois de muito estudo, muito quebra-cabeça, eu acabei, então, praticando bastante. E começou a entrar na cabeça, comecei a entender o que é o tal de polimorfismo. Tá certo? E principalmente como aplicar isto. Então, acredito eu que vocês não vão ter toda a dificuldade que eu tive, porque uma coisa é você ler em uma postila, em um livro. E outra coisa é você estar escutando, eu falar nesse caso, estar vendo na prática, estar vendo como é que você faz, vendo a implementação funcionando, vendo o exemplo. E ainda mais que vocês terão todos esses códigos fontes aqui, para você se lambuzar, então, de tanto estudar e aprender Java, e aqui polimorfismo, herança, e tudo que vier pela frente. Tá ok? Então, valeu, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!